Maria Fernanda Cândido volta ao Brasil para divulgar novo filme da saga Harry Potter, que ela participou, olha que animal, né? Eu adoro isso, brasileirada representando a gente. O TV Fama esteve presente e conversou com a estrela de Hollywood. Bora ver? Give me the play. Lá vem ela, a bruxa Vicenza Santos. Para quem não sabe, é a personagem de Maria Fernanda Cândido no filme Os Segredos de Dumbledore. Ela que está morando na França, depois de uma passagem por Londres, onde teve o lançamento do filme e brilhou, brilhou, brilhou no tapete vermelho. E a gente está esperando para poder conversar com ela. como foi esse convite de fazer parte da saga do Harry Potter. Eu estou muito feliz em revê-la e muito ansiosa para ver esse filme. Eu imagino você. Ah, eu também. Estou ansiosíssima para poder assistir aqui na presença do público brasileiro, sentir a reação das pessoas, né? O link foi quando você descobriu qual era o seu personagem, porque eu li que você recebeu, fez um teste, mas você não sabia do que se tratava. Sim, eu não sabia ainda qual era o projeto, eu não sabia que filme era esse. Então, eu conhecia um pouquinho da ação da personagem, porque eu fiz o teste, claro, mas eu não sabia o projeto. E aí, quando eu fiquei sabendo, fiquei muito feliz, né? Fiquei fascinada. Assisti muitos filmes da saga com os meus filhos, que tenho filhos pequenos, na época eram pequenos. E olha quem nós flagramos acompanhando de longe, todo orgulhoso, o marido de Maria Fernanda Cândido, Petri Esperra. Agora, Fernanda, você está morando há muito, acho que desde 2017, acho que na França. Há uma possibilidade de você voltar para o Brasil ou não? Já está nessa carreira internacional e vamos ter que, né, vê-la brilhando cada vez mais lá fora, que é muito bom. Eu fico indo e vindo sempre, então, assim, eu nem digo que eu me mudei para fora do Brasil, porque como eu fico aqui e lá, eu fico indo e vindo o tempo todo, então a gente fica, assim, com duas residências, é isso. Foram seis meses de gravação em Londres. Você também fazia essa transição ou não? Ficou seis meses de gravação e depois voltou para casa? No começo, sim, porque eu ia de trem, né? Eu ia de Paris para Londres, era uma coisa muito rápida. Depois, a pandemia ficou muito pior e aí a gente não tinha mais o direito de sair da Inglaterra. Então, teve um período de tempo longo que eu tive que ficar direto lá, foi bem difícil, mas, enfim, valeu a pena. Olha, eu fico aqui me contorcendo, eu gosto muito disso, eu admiro muito os filmes, né? Ainda mais os filmes de Hollywood e é muito legal, né, ver a brasileira lá no meio. É, sim, sem dúvida, é muito bacana.